Isso foi uma diarista que me ensinou, é só jogar detergente no seu amaciante. E para começar, em um recipiente nós vamos adicionar uma xícara de detergente. Aqui eu estou utilizando o detergente neutro, mas pode ser o detergente da sua preferência. 1 xícara de vinagre de álcool E para finalizar, nós vamos utilizar 1 xícara de amaciante concentrado. Agora vamos misturar tudo isso muito bem. Vamos passar todo o nosso produto para um refil de detergente. Vamos tampar muito bem e certificar que essa tampa não vai sair. Agora, no fundo do nosso vidrinho, vamos fazer vários furos. Logo após fazer todos os furos, já está pronto para uso. Vamos retirar nossa tampa da caixa clopada, colocar ele nessa posição. Vamos esperar entre 5 minutinhos e já pode começar a dar descarga. O seu vaso sanitário irá ficar higienizado, sem contar que todo o seu banheiro irá ficar com um cheiro incrível. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!